O canal Repassando o Passado apresenta o quadro, lembra dele? O resgate de jogadores que talvez você nem se recorde que defenderam a sociedade esportiva Palmeiras. Bem-vindos e continuamos trazendo nomes menos badalados que vestiram a camisa do Palmeiras. Hoje, o escolhido foi Alberes. Alberes José de Almeida foi um lateral esquerdo nascido em Pernambuco e que iniciou sua carreira no Náutico em 1980. Em 1984 começou longa passagem pelo futebol paulista quando foi contratado pela portuguesa, clube que defendeu até 1987, sendo vice-campeão paulista em 1985. Ainda em 1987 foi para o Guarani de Campinas e em 1988, novamente foi vice-campeão paulista. Permaneceu no Guarani até o fim de 1990 jogando com bastante regularidade, mas, no início de 1991, o Palmeiras o contratou para completar o elenco. Não se firmou no nosso alviver de imponente e participou apenas de 11 jogos, tendo marcado um gol em uma partida amistosa. E numa época de jejum, fez parte do elenco que conquistou a Copa Euroamérica. Ainda na metade da temporada deixou o Palmeiras e seguiu carreira, aposentando-se em 1994, jogando pelo paulista de Jundiaí. E desse? Tinha pelo menos uma vaga lembrança? Se puder, deixe nos comentários. Muito obrigado por assistirem e até o próximo Lembra Dele? Tinha pelo menos uma vaga lembrança.